E aí galera, vou compartilhar com vocês agora o pack de veículos de GTA 4 para GTA San Andreas. Como vocês já podem ver, agora não tem mais a bike, no GTA 4 não tem bicicleta, então vai ser as motos aqui em Sandy. Todas as bicicletas serão convertidas como motos, como essa daqui que vocês estão vendo, tá? Então eu conferi o pack todinho, tá todo ajustado, os pneus, rodas, veículos, tudo 100% alterado aí os veículos. São todos os veículos que altera no jogo. Então você pode pegar a moto, vai ter uns arquivos Cleo aí, para você adicionar, né? Que é o estouro aqui no escape, escapamento aqui, dando-se espipouco, ó. Que ele faz na bicicleta, então conforme ele trocou a bicicleta pela moto, então ele fica bacana. Só até fumaça, ó. Tá? No escapamento. Só o áudio que continua da bicicleta. Mas de resto, ó. Olha aí. Só colocar os arquivos na pasta Cleo lá, que ele já vai ter esse escapamento aqui, ó. Vai vir tudo junto aí no pacote de veículos. Tá? Olha só. Bem legal, hein? Você pode andar, fazer as missões, normalmente, tá? Muito bacana, ó. Grove Street. Home. Pelo menos foi antes que eu f***i tudo. Os veículos todos ajustados, ó. Vou fazer a primeira missão aqui rapidinho, só para vocês verem que... Só para vocês verem que funciona, tá? Você pode fazer as missões de bicicleta numa boa. Eu te amo, esses cinco. Olha aí, ó. Todo mundo com as... Com as motos, ó. Em vez de bicicleta, ó. Que bacana. Então, aqui na missão... Nas missões conforme a moto é muito rápida... Você não vai precisar acelerar muito, tá? Você acelera e solta o acelerador, para não... Não passar na frente do... Aqui, do White, aqui. A moto é rápida, tá? Só o áudio mesmo que não tem. Mas tá bom. Mas tá bom, o resto tá bom. Tá bem legal, ó. Todo mundo com bicicleta, ó. Todos os veículos alterados. Olha que bacana ela. Só você ir devagarzinho, como se estivesse na velocidade de uma bicicleta. E vai ir e você passa tudo de boa. Ó, que louco. Bacana aqui, aí. Todas as placas dos veículos. Você tem que ver com a sua numeração, sua própria placa, né? E seu número. Que nem a plaquinha aí da moto. Straight back into the game, right, dawg? Was it this bad before you left? E esse parque aqui é um, que... Desmota aqui é meio difícil. E dá até pra fazer umas manobras aqui. E aí, você ir de boa. Move it, CJ. We're embarrassing us, nigga. Come on, CJ. You can't keep up with the fat man. Não tem nenhum bug, tá? Nas missões, então... Pode andar com a... Com a bicicleta, BMX, bike. De boa aí, que não vai travar não, tá? Então, vou continuar demonstrando aqui os veículos aqui rapidamente, né? Não vou render muito. Então, como eu disse, as bicicletas... Vai ter as motos normais, né? BF 400. Tudo ajustada, tudinho. Altura das rodas, tudo. E as bikes, ó. Vai ser motos também, ó. A bike, BMX, que aqui tava, ó. A bike, ó. Você pode pegar ela de voa, ó. Olha só a bike. Só o áudio que continua da bike, tá? Mas isso não vai atrapalhar em nada, ó. Escapamento, tudo direitinho. Tudo ajustado direitinho, ó. E a mountain bike aqui, ó. Que é também aquela bicicleta, ó. Tá? Tá bacana. Tem os outros veículos. Né? A Faggio. De GTA IV, ó. Todos de GTA IV. Vou passar rapidamente, ó. Olha só. A moto policial. Tem outro aqui, ó. Tudo bacaninha, ó. O quadriciclo. As chanchas. O I-Firing. E os veículos. Normais. Ambulância. Tudo. Tudo ajustado à altura das rodas, ó. Quando eu falo à altura das rodas, é as... Tem parque aí que vem com as rodas abaixo do chão. Bugada. O tamanho das rodas fica passando do chão. Abaixo. Então aqui tá tudo direitinho, ó. Tudo... Tudo... Ajustadinho. Pra ficar direitinho, tá? Eu já conferi aqui o pack todo. Então... Só... Adicionar no mod Loader. Que eu recomendo utilizar o mod Loader. E aí tem todos os veículos. Todos. Ônibus. Táxi. O Candy aí também, ó. Tá bem legal. Boone. FB Truck, FB Ranch, Feltz. E os caminhões de bombeiro vão ter também. Caminhões. Empilhadeira também. Muito top aí o pack, ó. Até o cachorro quente é novo também, ó. Retexturizado. Que você vê pelo detalhe das rodas que tá bem feito, ó. Hot Knife. Os carros também de corrida, ó. Rotwing. Também não pode faltar, né. Pelas rodas você vê, ó. É bem parecido com os originais, mas... É o do GTA IV também, né. As rodas bem texturizadas. Cromadas também, as rodas. Aqui, o Joner também. O Nana. O Monster também, ó. Do GTA IV. Até esse monstro aqui, ele adaptou esse aqui. Esse... Pra fazer até uma missão do monstro que você faz uma corrida de tempo. Eu acho que fica até mais bacana fazer com essa caminhonetona aqui. E os veículos são todos... Bem detalhados, eles, hein. Até esses veículos, assim, velhos, ó. Em pedaços, faltando peça, enferrujado. Que são os veículos mais legais que eu gosto, né. Desse pack, são esses veículos... Que são velhos. Não sei por que eu gosto desses veículos. Eu acho eles bem, bem bacanas, eles. Mas tem outros aqui também, ó. Os carros de polícia, ó. Um diferente do outro, ó. Tá? Os três modelos. Não tá faltando nada, ó. Caminhonetes. Um arranjo. E como eu tava dizendo, ó. O Rino também. São todos... Bem detalhados. O pack é leve. Outro veículo bacana aqui, ó. Velho, ó. Só vocês selecionando e vai mudando a estrutura 3D. Os modelos que tem. As texturas também são bem detalhadas. A estrutura 3D. Limusina, ó. Não falta nada. Não tem todos, todos. As vezes parece que tem um outro. Que nem esse Sulta aqui, ó. Tem um Sulta aqui. Vai ter um outro modelo desse. Só que o que muda é que tem... Aerofólio. Tem faixa em cima do teto do capô. Parece parecido. Aliás, parece que tem dois iguais. Só que... Muda alguma coisa de um pra outro. Olha o outro veículo bacana aqui que eu gosto, ó. Enferrujado. Olha a estrutura 3D. Muito bacana também. Caminho de lixo. Muito bom, ó. O Virgo. O Voodoo. Todos os veículos no seu temido lugar. Vortex também. O novo. O alto. Não tem aquele... No GTA IV não tem aqueles caminhão velho. Então tá aqui adaptado aqui um no lugar. O alto, né. Tem um Whopper. Yanko. Tá tudo, tudo... Tudo no esquema. Adaptado direitinho. Os articulados também. Né. Você vê pelos pneus. Ali, ó. Que é tudo do GTA. Ali. Aí o Bad Box. E acho que... Os barcos também. Né. Olha só. São tudo do GTA IV. Tá vendo? Tá tudo... Tudo de cuidadozinho. Fechou. E aí. Subi em cima da casa aqui. Sobe. Vou colocar os barcos aqui pra ver melhor. Eu acho que ele é todo enferrujado. Eu acho que ele é todo enferrujado. Esqualo. 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 E aí, ó. Todos os barcos modificados, ó. A polícia. E esse esqualo aqui que é o troco. Ele é grandão, ó. Ele é todo enferrujado. Bem detalhado. Bem texturizado. Eu gosto desse barco aqui também. Olha só. Muito show, hein? Também tem os aviões, né? O Stormflank. Chamal. The Flyers. Própria do GTA IV. Vamos ver aqui, ó. Roster. Levada. Hidra. Doutor. Pulverizador. Olha aqui. Até cromada aqui as peças do motor. As rodinhas bem feitinhas. O Flyers, que é o Beagle. O AT400. Vamos ver o AT400 aqui. Olha aí, ó. Da Flyers. As rodinhas. Tudo no esquema. Vem. Vamos ver o outro avião aqui rapidinho. AT40 e o Andrômeda. Que é o outro maior. Também. É o vermelho, ó. Esse aqui já é o maior. Ele abre aqui, ó. Com porta traseira. Olha só que bacana. Onde é se eu consegui. Aterrissar isso aqui. Não vou conseguir, não. Não, não. Passou direto. Aí. Até frear é muito grande. É melhor sair fora. O AT40. Se vocês verem que abre a comporta, né. Aqui vai acabar sumindo. Um deus próximo aqui, ó. Plano. Helicópteros. Cara Bob. Olha aí que bacana. O cara Go Bob, ó. As rodinhas. Do estilo GTA IV mesmo. Hunter. Esse aqui é um clássico do GTA IV, né. Painel. Leviatã, parecido com o Cargo Bob. Maverick. Maverick. Olha aí. Maverick, que ele vai mudando de cor, né. Você vai selecionando. O policial. Tá escrito police, que é o mesmo. Handance. Que é o... De resgate. Para médico. O... Esse daqui é de reportagem. Olha só. Desenho dos prédiozinho nele. Sperral, deixa eu ver. Original. Eu também não lembro do GTA IV que tem um helicóptero já. Tem um Hunter. Que é o Sperral. O Hunter é esse, que atira o lança-míssel com a metralhadura. Esse preso, ó. E esse aqui também é o Hunter, só que colocado no Sperral. Mas ele também atira. Quem não tá lembrando, né. Vai ter os trens lá do GTA IV. Olha aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Os trens do GTA IV. Cheio de gente dentro. Conseguem ver, ó. Olha aí. E o Bond. Deixa eu ver o Bond. Olha o Bond aqui, ó. Que passa lá em San Fierro. Esse é o Bond. Vai ficar passando na rua. Um novo Bond. Bem legal, hein. Tem um outro vagão aqui, ó. Deixa eu ver. O GTA IV também. Esse aqui já tá vazio. São dois modelos. Um com pessoas dentro e outro vazio. E especiais que é empilhador. E o Brasil. O trator. O quadriciclo. O cart. O cortador de gama, que também é modificado. O Rino. Você vai ir mudando as cores. O Vortex. O de controle remoto, ó. A caminhonete. Esse controle remoto aqui tá original. E o Glenn Sheet. Tá decidido que tá original. E o Glenn Sheet aqui, ó. Bacana, ó. Muito louco, ó. Que é o Voodoo. A segunda versão. Tem o Voodoo lá. Normal. E esse da segunda versão aqui. Que tá todo modificado. Com escapamento lateral. Vamos ver a outra versão do Voodoo lá, ó. Que nem eu tava explicando. Cadê o Voodoo? Aqui, ó. Ele sem o escapamento lateral. Sem os Trololó. Tá vendo? Então por isso que às vezes vocês vão ver alguns veículos parecidos. Aí que você vai pensar que tá igual. Mas não tá. É porque tem uns detalhes diferentes. O Voodoo, ó. Tá diferente, ó. Já tem um escapamento lateral. E o outro não tem, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser o pack bacana aí de veículos. Só fazer o download do pacote. E instalar aí no moduloado. Que é o que fica mais bacaninha. Que eu recomendo aí. Um avião aí. Que bacana. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. É isso aí, olha só os veículos aqui, olha só a estrutura 3D do veículo como está perfeita, bem redondinho, não é quadriculado, está bem feitinho, como se tivesse saído direto do GTA IV, o cromo das rodas. Está bem legal, dependendo também, depende muito do seu NB-Series, caso você tenha aí um NB-Series aí. Eu vou desativar aqui o reflexo, olha, sem o reflexo. Depende muito do seu NB-Series também, né? Para dar um tchan bem legal aí. E vou deixar na descrição o link aí de download do Player e FG de Nickelodeon. E mais aí o pack de armas, se você quiser, e outras coisas a mais. Dê uma olhadinha aí que vocês montarem o seu GTA de Zones. E para finalizar, deixa eu demonstrar para vocês também esse outro veículo aqui que eu gostei bastante. Que está perfeita a estrutura 3D dele, olha. É o Chica. Olha como está bem feito o design dele, olha. Uma telinha, para você ver por dentro do veículo ali, olha. Está bem legal. As rodas, olha, os reflexos. Dá para você baixar um NB-Series bacana aí. Colocar no veículo, olha. Vai deixar seu GTA bem legal, olha. Parque de ruas, vai estar tudo aí na descrição também, olha, do GTA 4. Fora outros packs, outros pacotes de texturas que vai ter aí para o seu GTA San Andreas. E aí já era. Bem legal, olha. Quando ele quebra, todo o veículo, todo... Se despedaça. E aí já era. E aí já era. Beleza, então... Então... Fui!